Bom dia pessoal, Deus vos abençoe, um forte abraço a todos. Deixa eu deixar aqui só uma reflexão rápida aqui, isso vai te ajudar bastante a você compreender grandes coisas. Observe comigo, uma vez que quando eu faço a gravação da programação, deixo aqui um trecho para vocês compreenderem bem isso aqui, de forma resumida. Veja só, a igreja de Cristo tem que se declarar ser estéreo, porque senão ela não gera um filho de Deus. A igreja tem que se declarar que não é nada, que ela não faz nada, quem gera filhos é Deus. Observe o que a Bíblia diz. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Observe. Ser chamado filho de Deus é um poder maravilhoso. E a todos aqueles que recebem Jesus, aqueles que creem no seu nome, crer não é somente, só um mero acreditar. É você praticar, é você vivenciar aquilo que você crê. Então, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, observe só, ser um filho de Deus é um poder grandioso e maravilhoso. Então, veja só, aí ele prossegue e diz assim, Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Um filho de Deus, ele nasce mediante o sobrenatural. É um milagre o nascimento de um filho de Deus. Por isso Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Água é a palavra, o Espírito é o Espírito Santo. Esta é a forma do filho de Deus nascer. É mediante o sobrenatural. Não pode haver participação humana na geração de um filho de Deus. Para um filho de Deus ser gerado, para nascer de novo, não pode haver participação humana. Tem que ser sobrenatural. Onde eu quero chegar com isso? Que toda mulher estéreo que deu a luz na Bíblia, teve que haver uma intervenção divina, o sobrenatural tinha que estar envolvido e um milagre tinha que acontecer. Então, tinha que ser Deus envolvido naquilo para o nascimento daquele menino. Agora veja, todo menino que nasceu de uma mulher estéreo, ele nasceu para um propósito específico. Um propósito especial. Vamos lá. A primeira estéreo, Sara, gerou, dela foi gerada, foi gerado Isaac. Isaac era quem? O filho da promessa. Dele veio Cristo. De Cristo nós. Somos filhos de Abraão mediante a fé. Vamos lá. Isaac orou por Rebeca. Rebeca era estéreo. De Rebeca veio quem? Jacó. O príncipe que lutou com Deus se tornou Israel. Dele nós temos essa nação maravilhosa que nos legou a verdadeira fé, a verdadeira crença. Vamos lá. De Jacó nós temos quem? Raquel, estéreo. Deu a luz a quem? A José. José se tornou o salvador do mundo para aquela época. O homem que tinha o Espírito de Deus e foi chamado de Zafenat Paneá. O que quer dizer? Quer quer dizer o salvador do mundo. Uma figura de Cristo. José era uma figura de Cristo. Que viria a ser o salvador do mundo. Vamos mais à frente. Em Juízes nós temos uma mulher estéreo dando à luz. A mulher de Manoá deu à luz a quem? A um Nazireu de Deus. Sansão. Um homem que não podia passar navalhas pela sua cabeça. Só um parêntese aí. O profeta William Brano diz que hoje os Nazireu de Deus são aqueles que são separados do pecado e do mundo para a obra de Deus. Uma vez que um Nazireu é um homem escolhido, separado para a obra de Deus. Separado para a palavra de Deus. Hoje os Nazireus de Deus são aqueles que nascem de novo e foram separados do mundo do pecado para a obra de Deus. Este que eu vos falo é um deles. Vamos mais à frente. Nós temos outro menino que nasceu de um estéreo. Que veio governar Israel. Que governou Israel. O profeta Samuel. Que Deus através dele governava aquele povo. Então aquele menino também nasceu para um propósito específico, especial. Através dele Deus governava o seu povo. E aí nós temos mais à frente, outro estéreo que deu à luz. A mãe de João Batista, Isabel. Deu à luz. É um menino que nasceu para um propósito também específico. Para ser o precursor da segunda vinda. O precursor, perdão. O precursor da primeira vinda de Cristo. O amigo do noivo. Aquele que prepararia o povo para receber Cristo. A voz que clama no deserto. O cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40. Então, essas mulheres estéreo. Deu à luz aos meninos. Que nasceram para propósitos específicos. E elas só deram à luz mediante o sobrenatural. Um milagre envolvido nisto. A igreja de Deus. Enquanto ela não se declarar estéreo. Que ela não pode fazer nada para gerar um filho. Quem gera é Deus. Porque não nasce da vontade do sangue. Nem da vontade da carne. Nem da vontade de varão algum. Mas de Deus. Enquanto ela não fizer isto. Ela só terá membros. Membros. As igrejas estão cheias de membros. Inclusive as igrejas da mensagens. Tem muitos membros. Membros. Mas não tem pessoas nascidas de novo. Porque ela não deve ter envolvimento nisto. O sobrenatural tem que entrar. Para gerar um filho de Deus. Que Deus te ajude a compreender estas coisas. Um forte abraço. Tenha um ótimo dia na paz do Senhor. Amém.